Carro cai na lagoa do japonês e mata três crianças da mesma família afogadas. Motorista bêbado que provocou o acidente está preso. Reportagem, Jéssica Nascimento. Os corpos dos três irmãos, Sara Vitória Barbosa, de um ano, Henrique Gabriel, de três, e Miguel Luiz, de quatro, foram velados e enterrados na manhã desta segunda-feira no bairro Marajó, em Cristalina de Goiás. No último adeus, a mãe parecia não acreditar na tragédia e pedia que os filhos voltassem. Familiares e amigos estavam consternados. A avó paterna das crianças disse que a ficha ainda não caiu e contou como ficou sabendo da notícia da morte dos três netos. Estou triste, né, porque realmente foi um zanjinho, foi um zanjinho para umas crianças tão jovens, né, tão jovenzinho, tão muito chocante que um tinha um ano e dois meses, três meses por aí, o outro com três anos, o outro com quatro anos. Então, foi uma criancinha muito pequena, muito jovem, tinha tanta vida pela frente, e foi três de uma vez, né, foi muito chocante, abalado. Mas, o que me conforma um pouco, porque a gente tem que ter firmeza, fé, né, de Deus, esperança de Deus. Mas, é doído, é muito doloroso. O tio também estava muito abalado e contou que as crianças estavam sempre alegres e eram muito unidas. A família está destruída, está abalada, porque um choque desse de três crianças de uma vez é para quebrar o coração mesmo, só Deus mesmo nessa hora. E a gente fica até sem palavras, né, fica sem dizer alguma coisa, ninguém imaginava acontecer isso. Nem a mãe mesmo, que se a mãe soubesse, nem tinha ido para lá, para se divertir, aconteceu uma tragédia. O que era para ser um dia de alegria com toda a família, infelizmente, acabou se tornando uma tragédia, depois que o carro em que os três irmãos estavam, de um, três e quatro anos de idade, acabou caindo na barragem da Lagoa do Japonês, na DF 295, na divisa entre São Sebastião e Goiás. Quem conduzia o veículo era o amigo da família, identificado como Raimundo da Silva, de 62 anos de idade. Segundo a avó materna em que estava no local, esse motorista estaria bêbado e teria trocado as marchas. Ao invés de dar a marcha ré, ele teria engatado a primeira e o carro acabou caindo na Lagoa. Além das crianças e do motorista, estavam dentro do veículo a mãe e a avó, que não se feriram. Os corpos das três crianças foram localizados no mesmo dia e agora estão sendo enterrados aqui, no cemitério do bairro Marajó, em Cristalina de Goiás, onde toda a família morava sob forte comoção, principalmente da mãe, que perdeu os três filhos de uma vez só. O pai e o avô paterno das crianças estão presos e receberam autorização para prestarem o último adeus às crianças. Pai e filho chegaram escoltados pela polícia penal. A gente não sabe dizer, assim, praticamente certeza o que foi acontecido, porque eu não estava no momento. A gente só vê o povo falar, porque foi num carro, né, que errou a marcha e o carro acabou entrando dentro da água e as crianças estavam dentro e não conseguiu sair. O socorro foi acionado e o corpo de bombeiros também conseguiu resgatar o irmão do meio, que estava preso no veículo, mas infelizmente sem vida. Já o corpo da caçula foi localizado boiando, a cerca de 100 metros do local. Ao chegar ao local, nossas equipes se depararam com uma mulher, que relatou para as guarnições que havia caído com o seu veículo dentro da lagoa, e que haviam duas crianças em seu interior. Enquanto os mergulhadores realizavam as buscas, nossos socorristas realizavam atendimento a uma terceira criança, que já se encontrava fora d'água, sexo masculino, de quatro anos, onde foi constatado que já se encontrava em óbito. Em depoimento, a avó das crianças contou que dividiu uma caixa de cerveja com Raimundo e a filha. Burga teria ingerido ainda mais dois litros de bebida alcoólica. Ele foi preso horas depois no bairro do Marajó. Na delegacia, Francisco fez o teste do bafômetro, que confirmou o álcool no sangue. Quase o dobro do índice que é considerado crime. Ele foi detido por homicídio com um dolo eventual, por ter fugido do local e por embriaguez. Ontem, ele passou por audiência de custódia e o juiz decidiu manter a prisão. Em nota, a defesa de Raimundo disse que o motorista não teve intenção de, abre aspas, produzir um infeliz resultado e que ainda não existe qualquer evidência de que ele acelerou o veículo em direção ao lago. Fecha aspas. A nota também disse que em nenhum momento o motorista fugiu do local do acidente, que na verdade ele foi para casa trocar de roupa para depois se apresentar à delegacia, o que a família não acredita. A ação fica aí doendo, com certeza, né? Com certeza, mas fica derrotado.